Oi gente, mais um sábado, casa bombando, casa lotada, você não pode deixar de vir aqui na Boate Music 40, é bombação, tá tudo de bom, Boate Music 40, mais frio do que nunca, olha a fila, gente, tá babado, é sexta, é sábado, é domingo, todos os dias assim bombando, e hoje, você que tem casa, tá achando que fechou? Garantiu, agora que tá bombando, então vem plecar você também, Viva Boate Music 40, beijo, uhul, isso aqui é, é pra baixeira, uhul, 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 Por favor 안에, devez 11, 8, 2, 1, ou 3, 2, 1, ouro, uhul, 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 uhul. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.